Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um treinamento da Menrad. Hoje a gente vai passar os conceitos e as informações da marca Davidoff, a Iwer, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Só abrir aqui o nosso treinamento para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo sobre a Menrad, acho que a gente não precisa mais falar, né? Todo mundo já sabe, é uma empresa alemã, existe há 124 anos no mercado. Como eu falei num comunicado a semana passada, já passamos por várias guerras, crises, quebras, problemas e nós estamos aqui para apoiar todos vocês a passar mais essa crise. Com certeza vamos sair mais fortes. Contem conosco, estamos juntos, ok? Sobre a Davidoff, a gente vai falar sobre marca, produto e marketing, ok? Acho que é muito interessante pontuar bastante da Davidoff sobre as ações que a marca tem feito no mundo, tá? Para se destacar e acho que isso é muito interessante porque quando a marca está forte, fica mais forte e mais fácil de vender óculos, de vender todos os produtos e todos os acessórios, tá? Então, Davidoff, o slogan da Davidoff é Zest for Life. Zest, o fundador é o Zeno Davidoff, então Zest é o jeito Zeno Davidoff de viver a vida. É isso que eles pregam, então eu vou passar aqui para vocês os conceitos principais do que é o estilo Davidoff de viver a vida, tá? A Davidoff hoje está atuando muito fortemente nesses quatro segmentos, essenciais para o homem, como óculos, canetas, couro, perfumes, que é o número um de venda do Davidoff global, café, que é um segmento premium que a Davidoff entrou para atender e está tendo uma venda muito grande, e conhaque, que também é sempre produtos premium, tá? Então, aqui, essenciais para o homem, quatro principais coleções, coleção Venice, Paris, Zeno de canetas, a coleção Essentials de canetas e relógios, distribuição crescente e foco com iniciativas em Dash, Oriente Médio e e-commerce, eles estão crescendo muito no Oriente Médio, Dubai, aquela região toda, e e-commerce, ok? Aqui, os lançamentos do perfume Run Wild, que foi o último perfume da Davidoff que foi lançado, eu já vou já já colocar um vídeo para vocês conhecerem. Eles também lançaram um novo, o best-seller da Davidoff, chama Cool Intense, eles lançaram uma nova versão desse perfume também. E aqui, mostrando, né, a atuação deles nas redes sociais, dos perfumes, né, é o elo mais forte da marca hoje, já foi o perfume mais vendido do Brasil, e com certeza está entre os dez melhores aí, mais vendidos do Brasil e os dez mais vendidos do mundo, tá? Aqui, mais algumas coisas, já são dos, da rede social dos perfumes. Aqui, pontuando as edições de café, tá? Eles têm quatro tipos de café diferentes, né? Escolha do Explorador, que são cafés selecionados, edição limitada, que é uma oferta super premium, sazonal, em alguns períodos do ano, estilo oriental, algumas especialidades, tá? E o portfólio carteira, que são os cafés que sempre estão disponíveis para serem vendidos pela marca. Aqui, falando da edição limitada, como que eles fizeram esse lançamento e o posicionamento dos produtos, tá? Tá? Aqui, o estilo oriental, introduzida a mistura oriental habilmente trabalhada, lançamento no primeiro semestre desse ano. Qual que é o objetivo da Davidoff? Se tornar a marca número um de café super premium internacional, tá? Os próximos passos, aumentar atividades em redes sociais, é o que todo mundo faz, né? Todo mundo tá fazendo, é aumentar as atividades em redes sociais, que é o necessário, né? Aqui, passando pelos conhaques, os lançamentos. E aqui, mostrando um pouco do estilo de vida da marca, tá? Então, a Davidoff é botada em cores, materiais, formas, design. Produtos produzidos à mão com alta qualidade, tanto abotoaduras, como material de couro, canetas e os óculos, obviamente, né? E Davidoff é 100%, Davidoff Air é 100% Davidoff, tá? Deixa eu colocar um videozinho aqui pra vocês, da última campanha do Run Wild. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Lema, prazer na beleza é a essência de uma vida feliz. Ele é um empreendedor suíço-ucraniano. Que nasceu em 11 de março de 1906 na Ucrânia. Ele passou a primeira parte da sua infância lá, tá? E depois a sua família foi pra Genebra, na Suíça, em 1911. Depois que ele terminou os estudos dele e recebeu o diploma de bacharel em Direito, ele foi realizar um sonho dele. Ele tinha um sonho de explorar o mundo, tá? Então, ele foi fazer uma jornada pela América do Sul e pela América do Sul, resultou em um enorme impacto em sua vida. Após ele retornar pra Genebra em 1930, ele acabou entrando nos negócios do pai dele, tá? E 25 anos depois, o nome dele começou a ser reconhecido internacionalmente como uma marca de moda, tá? E tem uma impressionante lista de clientes de prestígio, incluindo atores, escritores e políticos, tá? O Zinho Davidoff, ele foi realmente explorar. Então, ele passou um bom tempo aqui na América do Sul, na América Central, se aventurando pelos continentes, buscando o melhor, tá? E ele sempre teve uma convicção que o verdadeiro luxo é experimentar o prazer a cada momento. Por isso que a gente, a marca Davidoff é muito conhecida pelos charutos, tá? Apesar de ser logotipos, logomarcas diferentes, porque como ele é uma empresa suíça, e na Suíça é completamente proibido qualquer tipo de propaganda. Então, se ele fizer uma propaganda com essa logomarca que tem nos óculos, que tem nos perfumes, ele não pode fazer a mesma propaganda por causa dos charutos, porque a proibição do fumo lá é muito grande. Então, são logomarcas diferentes. Mas ele descobriu essa coisa do charuto nessa viagem dele, nessa descoberta dele na América Central. E aí ele começou a levar pra Europa pra vender os charutos, né, cubanos e de outras regiões. E explodiu. E aí depois ele acabou entrando em acessórios, em moda, licenciou sua marca e hoje é o sucesso que é, né? Então, entrando aqui um pouquinho em produtos, tá? Aqui é o posicionamento da Davidoff, dentro do nosso range de eyewear. Ele é um produto contemporâneo e um pouco mais fashion. A gente costuma falar que o nosso produto compete com marcas como Persol, Hugo Boss, um pouco de desenha. E a Davidoff, o produto do Davidoff Eyewear, do meu modo de ver, é o melhor produto que a Merred produz, tá? É feito com os mesmos materiais da Jaguar, na mesma fábrica, pelas mesmas mãos. Mas eu acho que ele é um produto que tem um design, um acabamento, assim, muito superior, tá? Então, aqui as novidades que foram lançadas agora em janeiro, na Amido, né? Não na Amido, porque não aconteceu a Amido, mas como eu falei em outros treinamentos, antes da Amido, em janeiro a gente já tem as novidades para sair vendendo para os nossos clientes, tá? E eu vou apresentar também as novidades do Silmo, tá? Então, a gente tem algumas novidades na coleção Trends, que são as tendências, e Modern Core. Então, aqui são os destaques do design da coleção Davidoff. Como eu já falei também em outros treinamentos, a ponte dupla como última tendência. Pessoal, eu sei que não são todos que gostam de ponte dupla para homem, mas, assim, tenham pelo menos uma, duas peças da sua coleção masculina óculos de ponte dupla, porque, não agora, né? Obviamente, que a gente está passando por esse momento com lojas fechadas, mas, quando voltar e no segundo semestre, a ponte dupla vai ser uma tendência muito forte, tá? Um destaque, um detalhe vintage sofisticado, decoração 3D nas hastes, tá? O logo discreto, não é uma marca logomania, sempre o logo discreto. Alta tecnologia na decoração, então você vai ver materiais nobres e um acabamento impecável, e o acabamento em cores nas hastes, nos frontais, nos aros, tá? Então, vamos lá para mostrar os produtos. Esses produtos foram lançados no Cilmo em outubro do ano passado, então, continuam a nossa coleção, tá? Então, eu vou passar esses e depois eu vou passar os lançamentos de Mido para vocês. Então, vamos lá para mostrar os produtos. e depois eu vou passar os produtos. Da Mido, como falei, a gente já tem esses lançamentos todos em casa, todos para entregar, assim que possível, se vocês puderem conhecer a mala, conhecer os produtos. Então, você vai ver, entendeu? Acetato com ponte dupla. Outro acetato com ponte dupla, mais um detalhe em metal. Aí, uma peça 100% acetato, essa peça é tamanho 62, é inacreditável, é muito grande, muito boa de venda. Aqui, uma peça em acetato belíssima, com três cores maravilhosas. Eu falo, acabamento, os detalhes da Davidoff, é uma coisa impressionante. É um produto incrível. E assim, até que se torna um produto exclusivo, porque a gente tem um trabalho com Davidoff mais restrito, de não abrir tantos pontos, como Jaguar ou como Merrad. Então, vocês podem ter na sua loja, e ter uma certa exclusividade, um valor agregado muito bom, uma margem muito boa. Aqui, uma combinação de acetato com metal. Aqui, uma peça de metal ponte dupla também grande, tamanhos grandes. Aqui, um aviador com uma releitura diferente, com ponte dupla também. Aqui, um modelo em nylon, que é muito buscado aqui no Brasil ainda. E a combinação, o frontal de metal com as aste de acetato. E aqui, um outro modelo também, cestavado de metal, com as aste de acetato. Aqui, um modelo mais quadrado, também com as aste de acetato. Esses são os highlights da coleção, do lançamento dessa coleção agora, tá? Deixa eu me ligar aqui, me aparecer de novo. Vamos lá. Aqui, alguns modelos de vitrine, decorados na Alemanha, tá? Na Alemanha, a gente tem muitos pontos de venda da Vidoff. É um sucesso. Assim, o cliente está entendendo que é um produto de altíssima qualidade, e que ele pode ter uma exclusividade. Então, ele tem uma margem melhor, ele tem um trabalho melhor. Lógico, a gente tem que passar esse approach da marca para o cliente. E a gente tem vídeos e o marketing, todo o material que eu vou mostrar agora para vocês. E a gente conseguir passar, faz a diferença, tá? Então, aqui, a nova campanha 2020. Vamos passar o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse vídeo não tem som, é só um vídeo para redes sociais, ok? E assim, pessoal, uma coisa que é legal falar, né? Todos os materiais de marketing, a gente já falou isso em outros ferramentos também, mas não é todo mundo que participou, obviamente. Todos os materiais de marketing, como vídeos, campanhas, displays, etc., vocês podem solicitar para os representantes, eles solicitam para a gente e a gente envia. Obviamente, se quiserem solicitar direto também, mas é melhor você solicitar para os representantes e eles pedem para a gente e a gente envia. Os vídeos, as imagens das peças para a rede social, as imagens das campanhas para a rede social, se vocês quiserem fazer alguma coisa diferente na sua loja, como um banner, um adesivo, uma parede, falem com os representantes, falem com a gente, que a gente tem total interesse e disponibilidade de sempre mandar isso para vocês, ok? Aqui eu vou passar agora a nova campanha 2020 da NavDosf, então essa é uma das campanhas. Essa é a outra, solar. Aqui é um display novo que a gente tem, que a gente vai receber, infelizmente a gente não vai receber em março, a gente vai receber em março, provável que a gente receba no final de abril, assim que estiver liberado para fazer as importações, venenos lá da Alemanha. E aqui é um exemplo de vitrine que vocês podem montar, uma vitrine menor. E aqui um exemplo de uma vitrine maior, já com o expositor, a gente envia o expositor, envia os cards e o acrílico, e aí se você tiver espaço ou não, a gente pode fazer um banner, você pode fazer aí na sua loja. Aqui um outro tipo de vitrine. De solar. Obviamente. E aqui, isso aqui é uma promoção que a gente ia fazer agora na Mido, né? A gente vai fazer assim, que tudo voltar ao normal, que é para estimular a venda de óculos. Então, há uma certa quantidade que vocês comprem, a gente vai enviar para vocês essa caixa com esse bracelete que custa 250 euros lá na Europa. A gente vai enviar, dependendo da certa quantidade, acho que é 20, 25 peças, de Davidoff, tá? Vocês podem sortear, vocês podem fazer vitrine, vocês podem dar para algum cliente especial. 15 peças, tá? Era a campanha. Mas agora a gente vai ter que esperar um pouco, né? Assim que tudo voltar ao normal, os apresentantes comunicam vocês, tá? Olha que legal, fazendo a vitrine com os materiais e com o kit bracelete. É um bracelete em couro. Bom, custa 250 euros lá na Europa, né? Um bracelete de alta qualidade, feito com couro italiano, top de linha. aqui também. E é isso, pessoal. Espero ter passado para vocês todos os detalhes. Eu vou abrir agora a caixa de perguntas aqui no chat, para quem quiser participar. Mas já gostaria de agradecer antecipadamente o tempo de todos, a paciência de todos. Assim que a gente terminar o treinamento, eu vou gravar e vou deixar ele gravado. Vai chegar um e-mail para vocês, um e-mail que vocês cadastraram para vocês assistirem. E também vou colocar no YouTube hoje à noite. Então, a partir de amanhã, no canal da Mayhead, tem todos os treinamentos lá para vocês assistirem, tá? Muito obrigado.